Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo falando mais um pouquinho sobre cabelos, né? Eu sei que vocês gostam. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre algumas coisas sobre tintura e cabelos. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês 5 mitos sobre a tintura no cabelo, tá? São mitos que as pessoas acham que é certo, que acham que é o certo, mas não é, é errado e vocês não sabem. Então nesse vídeo eu vou contar pra vocês esses 5 mitos sobre a tintura no cabelo. Quer saber o que é? Bora lá comigo que eu vou te contar. Número 1, era assim o recorde no meu salão quando eu ia atender uma cliente que ia pintar o cabelo. Por quê? Muitas delas iam pro salão sem lavar o cabelo, achando que o cabelo sujo, a tinta ia agir melhor. Não, gente. Muitas tinham resultado ruim devido àquele cabelo muito sujo. Você fica mais que 2 dias sem lavar seu cabelo, aí já começa a acumular muitos resíduos de sujeira, pó, oleosidade. E gente, isso acaba tampando, é como se você tampasse todo o couro da sua cabeça, tá? Ela não respira, é onde começa a dar fungos, caspa, seborreia. E na hora que você vai aplicar a tinta, a tinta não vai penetrar nesse fio, porque ela já tá ali toda cheia de óleo, toda suja. Então a tinta não vai conseguir penetrar 100% no fio. Muitas das minhas clientes falavam, Paula, eu pinto meu cabelo certinho, não cobre os brancos. Mesmo fazendo tudo certinho, ou até mesmo no salão. Onde eu falava pra elas, você não pode vir com a cabeça suja. Se você for pintar o seu cabelo, lava um dia antes, tá? Mas não fique mais que 2 dias sem lavar, achando que vai proteger o couro do cabeludo. Não, gente. Isso aí não tem jeito. Vai ter que pintar, não tem problema. Hoje a gente tem tintas aí no mercado muito boas, sem amônia, tonalizantes, enfim. Que pintam o cabelo e não agride o couro cabeludo. Eu falo pra mim, eu pinto meu cabelo a cada 15 dias e não tenho problema nenhum com a relação a isso de problema no couro cabeludo, porque dá problemas, cai cabelo, não, tá? O meu cabelo eu pinto e eu não sinto nada, tá, gente? Não agride em nada. E eu lavo meus cabelos todos os dias. Então toda vez que eu vou pintar, meu cabelo tá limpo. É onde dá cobertura 100% dos brancos. Então, ó, é mito esse negócio de ficar sem lavar o cabelo, achando que é melhor pra pintar o cabelo. Não, lave o cabelo um dia antes pra você pintar. Assim você vai ter resultado 100% dos fiozinhos brancos e também a cor desejada que você tá querendo, tá bom? O mito número 2 é que as pessoas deixam a tinta mais tempo do que tá dizendo lá na embalagem, achando que vai pintar melhor, que vai ser melhor. Não, gente. A tinta, o tempo de duração de agir dela é 40 minutos. Se passa disso, ela já não vai mais agir tratando o seu cabelo, e sim ressecando e danificando o fio, tá? Então é mito esse negócio de deixar a tinta no cabelo mais que isso. Eu já vi gente que dorme com tinta no cabelo, achando que vai tratar mais o fio. Não, gente. A tinta, ela trata sim, ela dá brilho. Mas o tempo de ação dela, que é de 30 a 40 minutos. Por que 30 e 40 minutos, Paula? 30 minutos é quando você vai colorir o seu cabelo. Você não tem cabelos brancos, você quer colorir. Tá? Aí você deixa 30 minutos. 30 minutos pra quem tem cabelos brancos, que vai dar 100% da cobertura desse fio, tá? Você tira antes, acaba ficando alguma coisinha falhada aí. Então, 30 minutos cabelos pra colorir, e 40 pra quem tem cabelos brancos. Mas não deixe passar disso, que depois você vai ter o resultado de um cabelo seco, danificado, com frizz, enfim. Tudo de ruim vai acontecer no seu cabelo. Então, evite deixar passar do tempo, tá? É mito esse negócio de deixar muito tempo no cabelo, que vai tratando, enfim. Mentira. Mito número 3 é que muitas pessoas acham que quando pintam o cabelo, não precisa lavar com shampoo, porque a tinta já limpou. É mito, gente, tá? Ainda mais aquelas pessoas que eu falei no primeiro, que deixam a cabeça sem lavar pra pintar. Aí imagina você não lavar esse fio. Vai ficar aquele resíduo de tinta, vai ficar um fio pesado, sem brilho, e acaba dando, gente, de verdade. Até mau cheiro no couro cabeludo. Então, lave esse cabelo quando você terminar a pintura. Tire todo o excesso da tinta, aí você lave, sim, com o shampoo. O legal é você dissolver o shampoo com um pouquinho de água, você dissolve no potinho, como eu ensinei no vídeo, com o condicionador. No vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês, que eu não lembro agora o nome. Mas eu fiz isso, a do hidratação e nutrição com óleo de coco e limão. Você faz com o shampoo também. Dissolve ele e joga. Ele vai limpar o fio e não vai ficar aquele negócio pesado do shampoo. Você pode estar dissolvendo, o resultado também é muito bacana. Mas não pode ficar sem lavar, tá, gente? Tem que tirar todos os resíduos da tinta, do couro cabeludo. Massagear, limpar bem o fio, finalizar com o condicionador. E se quiser já hidratar em seguida, pode fazer uma hidratação. Porque a hidratação após a tintura ajuda a fixar mais a cor. Então, vale a pena hidratar. Além de você estar fazendo a cor durar mais tempo, você também vai estar tratando os fios. A tinta também acaba danificando e ressecando os fios, sim. Então, vale a pena estar cuidando dos fios. Mas, lave a cabeça. Pintou? Lave, sim. Que vai, o resultado vai ser melhor. E o seu cabeça vai estar limpinha 100%, tá? O mito número 4 é que eu ouço muitas pessoas falar Paula, quem pinta cabelo? Quem pinta cabelo tem cabelo mais saudável que eu não sei o quê. Pode acreditar, gente. O cabelo com tintura, ele é mais saudável que um cabelo virgem, sabia? O cabelo com tintura, ele recebe muitos nutrientes, vitaminas que contém na tinta. E isso acaba resultando num cabelo com mais brilho, mais macio. O cabelo virgem, por a pessoa às vezes achar que é virgem e não fazer nada, ela acaba tendo aquele cabelo opaco, sem brilho, sem vida. E a cor acaba ficando mais apagada também. Agora, se você tem o cabelo virgem e cuida, aí sim seu cabelo é hidratado, é saudável. Mas eu já vi muitas pessoas que tem o cabelo natural e não cuida, gente. É um cabelo sem vida, sem brilho, opaco, ressecado, as pontas, assim, muito danificada. Então, acaba assim, a pessoa que pinta o cabelo acaba cuidando mais, porque ela sempre tá hidratando, tá sempre cuidando, do que aquela que não faz nada, porque acha que não tem química, então não precisa cuidar. E é onde acaba entrando esse mito aí. Pessoas que têm o cabelo virgem, acham que não precisa cuidar e acaba tendo o cabelo mais danificado do que aquela que pinta e cuida do cabelo, acaba sendo mais saudável. Então, um pouco é mito isso. Sim, realmente, quem pinta o cabelo acaba tendo mais... A maioria das mulheres que pintam o cabelo tem o cabelo mais saudável do que aquelas que não pintam, tá? O mito número 5 é uma coisa, assim, que muitos fazem de errada, achando que vai dar certo e não dá. Já falei isso no vídeo, vale a pena repetir, gente. Tinta não cobre tinta. O que é tinta não cobre tinta, Paula? Gente, você tem um cabelo num tom de 4 a 5 como o meu, tá? Aí, eu dei uma logo, eu quero ficar com o cabelo diferente, quero uma cor diferente. Aí, eu vou e jogo um chocolate que é o tom de 6 ou 7. Gente, não vai dar certo. A sua raiz vai manchar e você vai ficar com aquela raiz clara e o resto do comprimento escuro. Porque tinta não cobre tinta. Então, é mito as pessoas acharem que pode jogar a cor que quiser no cabelo que vai pintar. Vai pintar, sim. Se você tá num tom de 5, todo tom de 5 que você jogar, ele vai dar certo. Mas depende da cor. Se eu jogar aqui no meu cabelo um tom de 5, 3, 5, que é um chocolate, como eu falei pra vocês que eu tô passando ele. Ele deu um tomzinho de chocolate, mas não ficou do jeito que eu queria. Por quê? Ele tá mais escuro. Então, isso é com o tempo. Eu vou sempre ter que estar colocando esse pigmento agora de chocolate pra dar esse tom de marrom chocolate que eu tô querendo. Agora, não vai ser de primeira também que você vai ter o resultado da cor que você quer. Você sempre vai ter que estar pintando a cor que você deseja, tá? Mas se você tem um tom, um cabelo num tom de 5, de 4, 3 e quer mudar pra um outro tom mais claro, não vai pintar. Você vai manchar a tua raiz. Então, é mito esse negócio. Ah, tinta, cobre tinta. Eu posso jogar tinta que eu quiser. Não, é mito, tá? Tome muito cuidado com isso. Pesquise bem antes. Procure um profissional, nem for pra tirar dúvida, pra ele te informar certinho a cor que vai dar certo aí no seu cabelo. Pra depois você não ficar com o cabelo todo manchado e depois ficar chorando aí que se arrependeu. Claro, meus amores, dessas dicas que eu trouxe pra vocês aqui de mito sobre tintura no cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muitas de vocês que me seguem aqui tem muita dúvida sobre isso. Por isso que eu sempre tô trazendo algumas dicas falando sobre isso, tá? E se ficou alguma dúvida ainda, deixe um comentário aqui que eu respondo pra vocês, tá? Não esqueçam de dar um like pra mim e deixar feliz se vocês realmente gostaram. Compartilhe o vídeo com as amigas de vocês, com as pessoas que vocês conhecem. Pra também, pra tirar essas dúvidas e que você sabe, a fulana faz isso. Eu vou mandar esse vídeo pra ela. Manda lá pra ela ver que ela tá fazendo errado. Pra ela ter um cabelo também saudável e bonito aí. Ter um cabelão de diva, tá? E não esqueçam que tá rolando vídeo aqui no canal de sorteio. Tá aqui na página. É só clicar aqui que você corre lá e participa do sorteio. Dia 5 eu vou sortear uma caixa linda personalizada em parceria com a Mari e Lia Artesanatos. Tá, meus amores? Boa sorte a todas. Eu queria que todas pudesse dar pra todas vocês, mas infelizmente não dá. Mas sempre vai tá rolando sorteio aqui no canal. É o que eu falo, não fiquem tristes. Uma hora vocês vão tá ganhando e vão ser sorteadas, tá bom? E não esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Pra vocês receberem vídeos de primeira mão quando eu postar. E ficarem por dentro de todas as novidades sobre cabelo. E terem os cabelos saudáveis, tá bom? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho